Normal. Momento 1. Um conjugado limpo, armários, geladeira, fechados com cadeados. Pilhas de álbuns de figurinhas cobrem uma parede. O morador liga a TV. O morador preenche uma apostila. A TV ligada em um vídeo curso. A campainha toca. O morador recebe o visitante que veio alugar o seu quarto. Grandes pausas. Olhares. Primeiras ambiguidades. O visitante entra. O morador fala. Aqui é a sala. Lá no quarto. Eu sou um... Muito bom. O tempo está bom para cuidar. Calorão miserável. É, miserável. Eu achei que o senhor nem vinha, mas... Eu estava me despedindo. O quarto é luxuoso, senhor. Sem formalidade. Sem formalidade. O visitante folheia um álbum de figurinhas de futebol. Esse jogador morreu em um acidente de carro, não foi? O morador tira o álbum das mãos do visitante e devolve a sua grande pilha. Foi. Eles são a minha paixão. O visitante apanha outro álbum e diz... Há mortes piores. Sem tempo para dor. A última centelha. Você gosta de figurinhas? As coisas que dão graça para a falta de graça das coisas. É isso, sim. Você já viu um deles? Os jogadores? Está bom. Muita violência no campo. O cônjuge é simples, mas é limpo, confortável. Silêncio. O visitante já sabe o que é. O visitante revela, então, ao morador o seu dom. É como se as coisas vibrassem e mostrassem seus segredos. Um olhar, eu sei como funciona. A matéria vibra. Vibra. Vibra? Hum. Há quanto tempo você mora aqui? Uma hora e onze e meia. Negócio fechado? Eu ia fazer outras entrevistas amanhã. Diga que o quarto foi alugado. Sim. Eu falei. Eu gosto desse lado da cidade. É perto do seu trabalho? Quanto? O quê? O aluguel não estava no anúncio? A proprietária quer cem reais por semana. Proprietária? Eu entrevisto quem vai subir o local, o apartamento. Eu sou um braço direito dela. O visitante entrega em dinheiro o valor de um mês adiantado. Se estica no sofá, folheia a apostila. Ele veio a pé da cidade. O seu carro voou pela mureta semana passada. Pancada violenta. Blackout no centro da cidade. Você não se machucou? Eu não estava no carro. Dois do Lex roubaram ele e foram passear. Ela vai gostar de você, a senhoria. Pagou adiantado, você é alinhado. Ela é sozinha. Talvez você goste dela. Ela deve ter uns 50 anos, um pouco mais. Ela tem uma filha. O morador olha para o visitante. Sentem uma cadeira de frente para ele. Continua a falar da filha da proprietária, que mora no último andar, que é bonita, 20 e poucos anos e não é casada. Não. Não é. O casamento torna as coisas divertidas. A alegria de pular para fora da cerca de vez em quando. Você é dele sozinha? O visitante aumenta o som da TV, passeia pelos canais, acha tudo um lixo. Desliga a TV. A desculpa mais esparrafada e a ladrinha. A qualquer hora o marido não parecia se incomodar. Talvez ele não soubesse que ela era tão prestativa. Meu apartamento era em cima do deles. Ele tomava café enquanto ela vinha me visitar. Bem embaixo. Ele sabia. Não tinha como não saber. Você tem que levar o dinheiro para a proprietária? Sim, sim. Ah, sua senhoria é bonita? É. Por que você mudou? Circunstâncias. Eu sigo as circunstâncias. O morador quer agradar. Ele oferece café. O visitante aceita vodka. O morador pega a chave pendurada no seu pescoço, vai até o armário, pega uma garrafa de vodka. Tranca o armário. É sua. Brindamos? Hum? Eu geralmente não bebo. Eu não bebo de dia. Eu não bebo. Disciplina? Eu queria ter. Não fui disciplinado cedo. Depois era a causa perdida. É uma vergonha, né? A nossa educação. Eu mesmo... Você sempre esteve morando sozinho aqui? Não. Houve outros. Três. Não ao mesmo tempo. E todos partiram. Em momentos diferentes. O último foi há dois meses. Algum motivo em particular? Ele apenas foi embora. Ele quis ir e foi. Eu sei. É o que é isso que ele foi. Briga entre amantes. Amantes? Não. Eu só quero saber onde eu estou pisando. Ele levou minha namorada. Chá? Noito. Merda. Ela estava sempre aqui. Não morava aqui. Ele foi e ela foi. E você foi atrás dele. Ele trabalha comigo. Quebra a cara dele. Da próxima vez. Eu perco o emprego. Autocontrole. Você tem. Eu mataria o cara. E umas porradas dela. Eu quero o trabalho. Querer não é errado não, né? Se não acontecer nada, querer sim, em silêncio. O visitante preenche as respostas na apostila. O que você faz? O que você faz? Vigia, doutora. Não é um grande trabalho? Não é. Silêncio. O visitante esvazia o copo. O morador sempre solicito enche o copo novamente. E tira a apostila e o lápis da mão do visitante. Bebe. O que você faz? Um pouco disso. Um pouco daqui. Ah, sério? Não. Você não sabe. Eu estudo contabilidade à distância. Eu gosto de ser levado pelas... Circunstâncias. A média fica aqui por pouco tempo, então. Eu não planejo, Denis. Eu não planejo, Denis. Eu não planejo, Denis. Eu não entendo. Que jeito? Como se eu não conhecesse nada? Eu não conheci nada? Eu cuidaria dela. Se eu não me amasse. Como se eu fosse descartado? Princesa. Momento 2 Noite Cadeados trancados Pequenas pilhas de álbuns ajeitadas no chão O morador anda de um lado pro outro Procurando a sua chave O visitante deitado no sofá Confere as figurinhas A TV tá ligada Você devia ser bem mais cuidadoso Sim Você Devia Ser Mais O que você vai fazer hoje à noite? Pouca coisa Pode convidar seus colegas pra vir aqui Se você quiser passar um tempo com eles Conversar de negócios Você não tem que ficar fora de casa o tempo todo, certo? Três vezes Hoje Ela me chamou Não aceita não como resposta Filha da senhoria Assim as coisas acabam mal Eu queria estar no seu lugar Não que ela me quisesse, né? Eu falei que ia dar um trato nela Se ela não me deixasse em paz Deve ser isso que ela quer Pensando naquela tua noiva? O morador encontra a chave Ele abre o armário Engole pílulas E mais pílulas Tranca novamente o armário Com o cadeado Ele pendura a chave No pescoço Fico preso a noite toda Em uma sala Eu não penso, não Eu não penso Esse tipo de trabalho pode Preciso terminar o meu curso Só um pouco de paciência Não consigo estudar nesses últimos dias Você vai ver teu ex-amigo hoje à noite? Ele não para de me chamar Só para me enlouquecer Você devia acabar com ele O cara cometa garoto Não, ela não é mais minha Eu não posso me atrasar Cuidado A escória circula por aí Ninguém mais chega perto de mim Eu sei Eu sei O morador sai O visitante volta a assistir TV Desse jeito Eu não entendo Que jeito Ele bebe Uma princesa Eu cuidaria dela Se ela me amasse Como se eu fosse descartada Princesa Uma princesa não tem essa cara Momento Três Está escuro O morador está sozinho Ele cola figurinhas Iluminando as figurinhas Com uma lanterna As apostilas estão todas no chão Tem uma lata de cerveja Um barulho na porta Ele perde a lanterna Ele tenta arrumar O barulho na porta continua A porta se abre A Sheila entra Não me convida para entrar Denis Eu estou restaurando um álbum É cheiro de cerveja? Eu abri uma cerveja Mas eu nem... Lugarzinho agradável O que você está assistindo? Cálculo Uma aula Impressionante Veja só Todas essas revistinhas É... Minha coleção Minha alegria Eu não deixo ninguém... Eu vim ver o quarto Alugar, digo É esse? Aqui é a sala Lá o quarto Mas eu não... Muito bom Calorão miserável É... Miserável Eu achei que eu nem vinha mais Eu estava me despedindo Sheila tira o casaco Eu conheço você? Sheila Me chama assim O Johnny disse Que era para eu negociar com você Você quer falar com o Johnny? Ele fica horas fora Ele pode nem aparecer essa noite É... Ele me pediu para te fazer companhia Ele gosta muito de você A Sheila tira a blusa Você não se importa não, né? Não me importo? Eu? O quarto está ocupado Eu sou uma garota muito ocupada, Dennis Eu nunca paro em casa E eu gostei daqui Especialmente agora que eu vi você Você não pode morar aqui Sheila olha para a TV Como se acompanhasse a aula Ela tira a saia Pede uma vodka com suco de laranja Está escuro Com a lanterna O Dennis vai até o armário Abre o cadeado Garrafas vazias Dennis vai até a geladeira Abre o cadeado Pega uma cerveja O Johnny serve para a Sheila Quer uma cerveja? Uma cerveja está legal Você é amiga do Johnny? Temos nossos mamães Eu não vejo muito Ele sempre está ocupado com uma coisa ou outra Dennis, você faz uma coisa para mim? Hum? Claro Faz duas coisas O que você quiser Primeiro Não fale mais no Johnny Segundo Tire a roupa Eu não quero que você fique nervoso Você não estava nervoso antes de eu chegar, estava? Aposto que você estava deitado no sofá Relaxado Bebendo sua cerveja Assistindo sua aula Eu prefiro a... Nunca me deixe chateada Sheila tira a camisa do Dennis Está melhor? Pode ser Você está querendo me provocar, Dennis? Hum? Não, não, não É que eu estudo contabilidade Eu não consigo estudar Faz dias Eu estou ficando para trás Me dá sua mão Tenso, Dennis Eu vou fazer uma massagem Eu sou uma massagista muito boa, sabe? Não acredito Silêncio Fica em silêncio Por que você não me beija? Hã? Como? Isso podia ajudar Silêncio Beijar? Beijo Beijo Dennis se inclina para beijar a Sheila Ela puxa ele sobre o sofá Um beijo, mordida, bem violento Sangra a boca da Sheila Você é um menino sujo, Dennis? Ei? O Dennis está com a boca suja de sangue Sujo? Não Sujo? Não, não Eu não sou O Johnny disse que você estava meio por baixo Se alguém podia te dar uma levantada, era eu Eu não estou Você acha que eu posso? Levantar o seu astral, Dennis? Eu não tenho quem me escute Todos se mudaram O Johnny disse que a sua namorada... Noiva! Coitadinho Ele era meu colega de quarto Eu ia casar com ela e ele a tirou de mim É difícil esquecer? É Por isso eu estou aqui, Dennis Para te ajudar a esquecer Vou te ajudar a esquecer? Pode Era como ela A sua princesa Eu posso Talvez ela só dica Talvez você tenha tratado ela como uma princesa Sujo Tá entediado Eu só queria alguma coisa um pouco mais bruta que eu estou aqui Eu não posso responder a sua Eu não posso responder a sua namorada... Eu não posso responder a sua namorada... Eu não posso responder a sua namorada... Tem mancha de sangue no nariz Põe o pó numa colher, um pouco de água, aquece o isqueiro Aspira com a seringa, aplica na virilha A Sheila sai do quarto, ela está nua Ele não olha para ela, ele soca os restinhos do farelo Ele fuma e ela vai fuçando os armários vazios Fussando Nua Ainda está aqui? Bom dia para você também Me prepara algo para comer Você está uma merda Eu tomei muita cerveja Ele fazia isso desde criança As figurinhas Tem sangue no seu arroba Não me pergunta não Onde ele está? Na cama ainda Johnny pega na mão da Sheila Ele teve o que há de melhor de você Eu não tive esse prazer Prazer é o motivo pelo qual você levanta todas as manhãs, Johnny Meu corpo dói Sheila em gatinha sobre a mesa Pega o copo do Johnny, dá um gole e senta na mesa Eu posso fumar um pouquinho? Ela dá uma trouxinha Pra ele Um presente Pra aguentar o novo cara Bebe Você vai deixar ele em paz, não vai, Johnny? Ele te impressionou, não foi? Vai me ver no fim de semana, Johnny Depois do trabalho Eles fumam em silêncio Sheila vai pro sofá Você me procura? Você sabe que sim Você despede dele por mim? Leva tuas tralhas daqui Sheila se veste Junta a bolsa Sai do quarto Denis Ela já foi? Já foi, Denis Eu queria ter me despedido Obrigado Obrigado Eu acho Eu acho Foi a melhor noite da minha vida A melhor noite da minha vida Só tava cuidando de você Vou dizer que tô doente Não vou trabalhar hoje Vou pro centro Tentar relaxar um pouco Denis Circula em volta da mesa Isso aí, é droga? É droga, hein? Johnny pega Um pouquinho Prepara um novo cachimbo Denis para O que é que você está sentindo, hein? Você não tá sentindo nada? Nada não Eu sei O sangue? Você brigou? Sofreu um acidente? As circunstâncias, Denis Johnny entra no quarto Denis começa a abrir as cápsulas E a moer mais Mais comprimidos Eu só queria alguma coisa Um pouco mais grita Eu não posso responder isso Eu não posso responder isso É realmente Momento 5 A campainha toca Denis tá imóvel A TV tá ligada Sem sinal O celular toca Toca muito Denis atende aos gritos Uma crise familiar Sim, outra crise familiar Eu sou de uma família Muito, muito azarada Bem, faça isso então Vai se danar Seu ignorante Ele joga o telefone Johnny entra na sala Johnny senta na frente da TV Ele Ele navega Errei com tudo Meu curso Eles me puseram pra fora Deve haver montes dessas coisas Desse tipo Pra você fazer Só tô me distraindo Eu não preciso Eu não preciso da merda Dos cursos dele Preciso Talvez a Sheila pudesse aparecer Aqui de novo Essa noite Ela deve estar trabalhando Fazendo uns Servicinhos pra mim Você podia mandar de novo A Sheila pra mim Johnny Ela não pode mais vir aqui Denis Arranja pra ela ver Quando você não tiver Quero muito ver a Sheila Johnny Isso não é bom Ela pode querer Se encostar aqui E onde eu ia ficar então Preciso Eu me livro dela Encontrei a senhoria Ela disse que tocou aqui Mas não teve resposta Você tava em casa Não tava? Ela me deixa doente Ela sempre tá Tá rondando Eu paguei o aluguel Por nós dois? É Por nós dois A senhora não sabe Que você tá comendo A filha dela Eu acho que não É bom Você apagar os seus rastros O marido dela Vai procurar você Se ele descobrir Seria Seria um eu Seria? O que você me aconselha Desse? Que filme recomenda? Não sei Você não gosta das histórias Que eu gosto? O que é? É a Sheila Olha a noiva Que bateu asas E voou Você saiu na sexta-feira À noite Não saiu? Sim Por quê? Bom, é o O meu chefe Ele foi agredido Na noite de sexta-feira Mundo violento? Ele foi atacado Com o pé de cabra Os ossos quebrados John Mal deu pra reconhecer O corpo John Você não fez isso Mas eu não posso Levar o crédito Sozinho Né, Dennis? Ele merecia E você não podia fazer isso, né? Dennis Ele merecia Não, ele não merecia Ele não merecia Olha, Dennis Você é um cara de sorte Você tem um amigo Pra te ajudar Eu nunca Nunca Ou um trabalho Bem feito Você tá se cagando Se o sujeito Continua respirando Ou não Não Eu cuido Eu cuido de você, Dennis E a minha noiva? Você não foi atrás dela, foi? Eu cuido De você, Dennis E se você fosse visto? Eu não faria nada Pra prejudicar Meu amigo Faria? Não Claro que não Eu tô aqui pra Te ajudar a esquecer Eu vou mudar de trabalho De lugar Eu vou cuidar de uma fábrica química Foi a última coisa que ele fez Mudanças Vai começar O filme? Vai começar Eu não durmo muito bem Eu não durmo, então Eu prefiro O meu filme Fica quieto Eu realmente Não tô com vontade De dormir Sai da frente, Dennis Dennis Pega o pé de cabra E golpeia o Johnny Até Até desfigurar Só porque eu vou embora Você tá daqui? Tá com isso aí? Eu faço com você Se você quiser fazer ela Neste estado Momento 6 Corpos no armário Muito tempo É de manhã Moscas A TV tá sem sinal Denis anda com dificuldade Ele bebe A Sheila sai do quarto E matou-mas pelo corpo Tá nua Ela senta sobre a mesa de café Denis Onde é que tá o jornal de ontem? Tá no quarto Saiu alguma coisa? Eu posso comer alguma coisa antes? Vai buscar? Onde você vai trabalhar hoje à noite? Sheila entra no quarto e traz o jornal Ele lê Eu não quero Eu não quero, Johnny Nossa, eu tô tão cansada Eu preciso de uma folga Pico Não é uma boa hora pra folga Você pode me dar mais uma semana? Eu não tenho conseguido dormir, Johnny Pena Ficou muito alta A sua dívida Assim as coisas acabam mal Se eu tenho que ir Eu vou A Sheila começa a se vestir Denis senta do lado dela Gasta tudo em porcaria Sua cadela, burra Agora eu posso comer alguma coisa, Denis? Eu vou trabalhar Denis Liga a TV Você não vai mais voltar pro trabalho? Era uma renda? Estúpida Eu tô na minha última advertência Por causa das minhas ausências constantes Constrangedoras E o que é? Ah A minha assustadora eficiência O que eu deveria, hein? Eu não posso entender A campainha volta a tocar Sheila tenta abrir a porta O Denis interrompe Que porra é essa, Sheila? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Quer um chá? Algo pra dormir? É o meu trabalho, Sheila Eu fico acordada a noite toda, Sheila A insônia vem no pacote Ela quer sair, mas o Denis não deixa Vai pra cama, Denis Esquece essa merda, pô Que que foi que você disse? Johnny 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 É Johnny Denis golpeia a Sheila com o pé de cabra Eu disse pra você ficar de boca fechada, Sheila Cala a boca, Sheila Eu posso buscar alguma coisa pra comer? Claro Depois eu posso vir, Johnny Tira o descanso Você tem que estar com uma cara um pouco melhor essa noite Sheila se arrasta Ela consegue chegar até a porta Sim Você vai me procurar? Você sabe que sim Denis vai até a Sheila com o pé de cabra E vai golpeando a cara dela Até ela se desmanchar Eu tenho certeza que posso Não há nenhuma razão para você ir Não é porque eu fiz? Eu tô certo Eu tenho certeza que posso Talvez noite Luzco-fusco Por que você me trata desse jeito? Por que você me trata desse jeito? Eu não entendo Eu não entendo Eu posso Talvez Talvez ela só agisse como uma princesa Talvez você tenha tratado ela como uma princesa E ela ficou entediada Eu só queria um saco de uma coisa um pouco mais bruta Eu não posso responder isso Eu não queria lhe contar Mas você realmente acha Que ela liga pra você? Ela acha você um chato Um bebê chorão Por que você se preocupa com ela? Eu não posso responder isso Só porque eu vou embora daqui? É porque eu vou embora? Não Você tá afim de sair? Você tá afim de sair? Eu posso ir com você Se você for fazer alguma coisa Eu me recupero Daí eu fico legal Eu me recupero Eu fico legal, cara Eu tô completamente quebrado Eu dependo de você Obrigado, cara Eu posso te ajudar Eu tô indo Posso te ajudar Deixa eu fazer alguma coisa Eu tenho certeza que eu posso Não importa Qualquer coisa Eu não tenho razão nenhuma pra ir Eu fiz alguma coisa de errado Fala pra mim Uma razão pra você Eu conserto Se eu fiz alguma coisa de errado Eu conserto Você Eu conserto Você Eu preciso de você Você não pode fazer Isso comigo, cara Agora Eu não vou saber o que fazer Se você for Eu não vou saber Só com você Ou o que fazer Se você for Eu Se inscreva Você está indo Só com você Ela está Você tá indo Ela está indo História Hora de achar um Hora de achar Um novo companheiro É isso Só me diga pra onde você vai Me diga pra onde você vai Cara, eu Eu O endereço Eu preciso de um endereço Me dá o endereço Porra Filho da puta Filho da puta Eu Eu preciso de você Cara Não me deixa sozinha Não me deixa aqui sozinha Nós somos parceiros Nós somos amigos Nós somos parceiros Volta aqui, cara Volta aqui, cara Não me deixa aqui Não me deixa aqui Eu Eu Nós somos parceiros Volta aqui, cara Não me deixa aqui Sai Volta Não me deixa aqui, cara Não me deixa aqui Eu 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 Filho da puta Filho da puta Momento Oito Conjugado Arrumado TV ligada É noite A campanha toca Tem garrafas no armário Apostilas no armário Os armários estão trancados Cadáveres Muitos cadáveres No armário É dia Silêncio Como se eu fosse descartado Princesa Uma princesa não tem essa cara Elas podem Era como ela A sua princesa Eu posso Talvez ela só agisse Talvez você tenha tratado ela como uma princesa Tá entediada Eu só queria alguma coisa um pouco mais bruta Por exemplo Eu não posso responder isso Eu não queria Você realmente pensa que ela é aquilo que aconteceu Ela acha você um chato Um bebê chorão Por que você se preocupa com ela? Eu não posso responder Só porque eu vou embora daqui? Você tá aqui em sair? Eu posso com você Se você quiser fazer ela Neste estado? Não Se você me der um comprimido Eu me recupero Daí eu fico legal Certo?